Meu Deus do céu do Leal, vai ser o balão muito Eu sei o que Eu sei o que Menino, antes o cabelo Não tinha esse domingado também Eu não tinha esse domingado também Tem que ter um chifreço Aquele cabelo de vizinha dela Rapunzel sentiu a Zuba Vai ficar maravilhosa, a vinda passou um batuí Um papo rato de Havaian Meu pai Miojo Miojo, cabelozinho assim É anjo, amor Cade do céu subindo o inferno Cade do céu Cade do acidente Ninguém merece você aqui na terra Ai diada Pessoas de febre Cadeu o resto do povo Cadeu o resto do povo Cadeu o resto do mundo é bonito Ai gente, você é tão lindo Você é da Diva Não sei mãe, vai chorar Vai chorar onde mulher Tem um chão Tem um chão, como é? Sim, sim amor, a minha é raça Vem com a navale, cada vez E o que é Diva A 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 gente é óbvio sim quando estávamos vendo é mais fácil é o que? soada mas vou fazer sempre ai passa o cica pega a minha bunda não porque aqui é para pesar de privada não só pega quem eu deixo aqui é que é um dia que é meio claro e aqui não tem um dia que eu deixo mas mal e aí faz a pena bora em cima porque pega o bom mesmo fora nem dá um cica e fica atrás de tudo o que é de cara Alverde, a filha que vai matar agora Quando eu voltar eu pego de você Você é um make-up, amor Porque ele tá de feira, você não vai pegar ninguém Você, amor, tem de feira, tem de feira Vai, vai